Música Maciez, sabor e suculência. O boi que produz essa costela é o aguil, de origem japonesa. Visitamos uma fazenda que faz o ciclo completo, da cria até o abate, para saber como é o manejo, o trato dos animais e por que a carne dele é considerada a mais cara do mundo. A bezerrada curiosa acabou de ser desmamada. São os primeiros dias longe das mães. São bezerros puros de aguil, raça japonesa trazida para o Brasil na década de 90. Essa fazenda em Americana, interior de São Paulo, faz o ciclo completo. Daniel cria desde 2006 e desenvolveu o próprio manejo, cuidados que começam antes do nascimento. No terço final de gestação, que é onde inicia a transformação da célula adipóscita, a receptora ou a vaca tem que estar com um score corporal muito bom. Se ela não tiver, tem que dar uma suplementada, que é um investimento que é retorno certo. Agora, com oito meses, as crias vão passar uma temporada no pasto. Isso ajuda a reduzir um pouco os custos da produção. É que o aguil passa a maior parte da vida sendo tratado no coxo, se locomovendo o mínimo possível, para não criar músculos e a gordura ficar ainda mais concentrada na carne. Aos 18 meses, eles voltam para o confinamento. Se alimentam com uma ração especial de concentrado de milho, sorgo, soja, trigo e silagem, até atingir o peso ideal de abate, cerca de 700 quilos. Essa aqui é a última etapa do manejo do aguil. São animais em torno de 26, 30 meses daqui, eles já seguem para abate. O Júnior é o veterinário responsável há 10 anos aqui na fazenda e mudou muito o trabalho de vocês ao longo desses 10 anos. Sim, é uma raça que, como pouca gente criava e conhecia, a gente não tinha muitas informações. E a gente foi conseguindo chegar nesse grau de animal, fazendo, errando, aprendendo com os erros, até conseguir chegar num grau que eu acho que está, digamos, razoável para o momento. Quando a gente sabe que está no ponto certo já o acabamento? Primeiro ele vai acumular musculatura, vai encher a carcaça com musculatura, que seria a carne. Quando ele termina isso, ele começa a acumular gordura. E uma das partes do animal que acumula muita gordura é o peito. Então ele vai ficar com esse peito aberto. Isso é uma das características de que o animal está pronto. A gente viu que os animais que estão prontos para o abate, terminados, têm o peito bastante cheio. Existe uma explicação, né, Daniel, para isso, a característica do aguil. A raça vagil é uma raça milenar, ela tem mais de 2 mil anos. E ela era utilizada no Japão como tração animal. Ela puxava arado na cultura de arroz. E o fenótipo de animais de tração, eles têm o dianteiro muito pesado e a traseira um pouco mais leve. E o que a gente vem selecionando os animais é para a carne. Então a gente quer um animal mais homogêneo, um animal mais profundo e com um traseiro mais forte. E é isso que a gente busca. E também um animal mais comprido. Por que mais comprido? O corte mais caro do animal é o contrafilé. Então, quanto maior a área de contrafilé dele, quanto mais comprido ele é, mais remuneração ele vai trazer para nós. De acordo com a Associação da Raça, o Brasil tem 7.500 animais puros registrados. Os pecuaristas têm usado o cruzamento industrial para produzir carne com mais marmoreio. Exemplo é esse contrafilé. Resultado da cruza do aguil com angus. Então é a parte nobre do animal, é um corte nobre. Aqui tem uma porção de mais ou menos 1,2 kg, 1,5 kg. E um marmoreio 4. Hoje a gente utiliza a tabela japonesa que vai de 1 a 12. Mas para o paladar brasileiro, até 6, 7 é o ideal. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos da Raça Guil, ações são feitas para atrair novos pecuaristas e aumentar a venda de material genético. O brasileiro está começando a perceber que existem cortes que são mais interessantes, existem raças que são mais interessantes. E aí deixa de ser aquele churrasco que você se empanturra de carne e passa a ser um churrasco que você degusta a carne. Isso é uma experiência nova. O resultado final é de dar água na boca. Olha essa costela de animal puro, preparada enquanto a gente gravava a reportagem. Poucas horas na brasa e saiu assim desmanchando. E aí, gostou do vídeo? Então curte, dá o seu joinha e não se esqueça de se inscrever também no nosso canal para não perder nenhuma novidade e acompanhar tudo que a gente postar aqui, viu? Até a próxima, tchau!